Olá, vamos trabalhar nesse vídeo os controles relacionados a compras e contratos em uma instituição pública. Para isso, convidamos o Celso Martins Júnior, que é diretor de compras da instituição Unicentro, uma instituição pública da qual nós estamos vinculados. Então, lembrando que nos vídeos anteriores nós trabalhamos muito, destacamos muito o controle interno e controle externo. E nessa fala, nessa conversa que nós vamos ter com o Celso hoje, eu gostaria que vocês pensassem também um pouco de um conteúdo que nós temos na nossa disciplina, que é o controle social, que é a população, a comunidade em geral, tendo voz e vez nessa fiscalização também nesses controles. Em especial, fazer essa relação hoje do controle social, onde a população pode, inclusive, participar do planejamento, pode participar de audiências públicas, no intuito de contribuir para que a instituição pública preste um serviço cada vez de melhor qualidade e que atenda às necessidades da população, visto que é a população, são os cidadãos que pagam os seus impostos em dia e que mantêm essas instituições e que elas têm que dar essa contrapartida, prestando os serviços necessários à comunidade. Então, a população hoje, através do controle social, ela tem essa vez, ela tem esse assento, desde um planejamento de alguma ação que vá ocorrer, até inclusive a fiscalização, fazendo inclusive denúncias, quando percebe-se que não está sendo bem gerida algo na instituição pública. E com essa fala do Celso, com essa conversa que nós vamos ter aqui hoje, eu gostaria então que vocês refletissem, porque são nas aquisições, nas compras, nos contratos, em que o controle social também pode e deve estar atuando. Celso, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Você que está aí na nossa instituição há tantos anos e exerce uma função bastante importante, tem uma equipe onde vocês trabalham com todo o sistema de compras da universidade. Olá a todos, então como a professora falou, eu sou o diretor de compras aqui da universidade e como em todos os órgãos públicos, nós temos um setor de compras centralizado, onde nós fazemos todos os procedimentos, onde chegam todos os pedidos de compras, serviços, contratações, onde a gente analisa essas compras e faz um planejamento de como a execução disso vai ocorrer. Nós fazemos todo esse planejamento e todo esse controle para respeitar a legislação vigente e claro, como a professora falou também, respeitar o recurso público que é com o que a gente está trabalhando no dia a dia. Então todos os processos são direcionados ao setor, onde a gente analisa qual vai ser a melhor forma de compra. Nesses controles nós verificamos valores, forma de aquisição, formas de entrega, para definir qual vai ser o melhor procedimento. Hoje nós temos uma variedade de procedimentos de compras já definidos, previstos em lei, então nós temos as dispensas de licitações, quando nós não somos obrigados a licitar, publicar um edital, então existem diversos incisos que nos possibilitam essas aquisições. Então nós também controlamos nisso os valores para compras que nós chamamos de compras diretas, onde a gente simplesmente pesquisa o mercado, verificamos qual é o melhor produto e o melhor preço para atender a instituição e fazemos a compra daquela empresa que tem a sua documentação fiscal em dia. Então também nós temos que controlar além dos valores também a documentação da empresa, verificar se todas estão aptas a comercializar o órgão público. E sempre que o processo é recebido no setor, nós verificamos essa possibilidade. Outras formas de compra são os contratos, que a professora também falou, que nós também fazemos um controle de saldos, de prazos, onde a gente tem que começar com uma certa antecedência, um novo contrato, para não ficarmos sem o fornecimento de determinado bem ou determinado serviço, que normalmente são muito importantes para a universidade, na maioria deles, na questão de não ter uma interrupção. Também temos os registros de preços, que é um planejamento da universidade, nós verificamos todos os produtos ou serviços que são de aquisição contínua, mas que nós não temos naquele momento da licitação, o recurso financeiro já encaixa, mas sabemos que com o passar do tempo aí esse recurso vai chegar e nós vamos ter que fazer aquela compra. Então planejamos os registros, que é uma forma de pré-contrato, e à medida que nós recebemos recursos financeiros, nós vamos fazendo as compras. O registro e o contrato, eles já são oriundos de um processo de licitação, onde nós fazemos o planejamento e definimos esses procedimentos de compra, e quando nós não podemos comprar por dispensa, por inexigibilidade, ou num contrato ou num registro, aí nós vamos fazer o processo licitatório. Vamos verificar o objeto, uma descrição detalhada, a documentação de habilitação da empresa, o que vai ser necessário, e iniciamos aí um procedimento licitatório. Todos esses procedimentos são controlados tanto internamente como externamente, nós temos a controladoria interna, a auditoria, a procuradoria jurídica, isso para verificar se o nosso processo está sendo efetuado da forma legal e mais vantajosa para a universidade. Além disso, nós temos a coordenadoria de convênios, que verifica se aquele recurso de convênio que a gente está utilizando está dentro do plano de aplicação, se foi previsto, se está justificado. Temos também a diretoria de orçamento, que participa do processo, a própria PROAF também verifica ali as questões financeiras. Então, só depois de autorizado por todos esses setores, é que nós podemos, então, fazer uma compra, tanto por processo licitatório ou por qualquer outro procedimento. Então, além do setor de compras verificar tudo isso, nós temos vários controles internos para que a compra seja feita da forma legal. E, além disso, nós temos o controle externo, no caso da universidade, o Tribunal de Contas do Estado, que mensalmente nos visita, verifica todos os nossos processos. Nós também alimentamos o sistema do Estado do Tribunal de Contas, que é o 6-SED, com todas as informações dos contratos, das licitações em andamento, onde os técnicos do Tribunal de Contas verificam todos os procedimentos que nós estamos executando. E também verificam se está dentro da legalidade, verificam os processos físicos aqui na universidade e, vamos dizer, aprovam as nossas contas nesses quesitos. A instituição pública, Celso, ela está sempre sendo observada e controlada externamente, até porque eu não estou gerindo um bem particular. Exatamente. Eu estou gerindo um bem público. E vamos atender o público, com aquilo que está sendo adquirido ou contratado. Então, tem que ser da melhor maneira, da melhor forma. Então, nós estamos sempre passando por esses controles, né? E eu volto a falar hoje da participação da sociedade através do controle social, porque você falou agora uma coisa bastante... Duas coisas que eu gostaria de destacar. Gostaria de trocar uma ideia com você. Você falou da controladoria interna. Nós temos um órgão de controladoria interna na nossa instituição, que é um órgão que nos auxilia, inclusive, a verificar os controles. É dessa maneira que a controladoria trabalha conosco, né? Ela verifica procedimentos da universidade como um todo, não só da questão de compras e investimentos, né? Mas todos os procedimentos de todos os setores da universidade. Verifica legislações, decretos, o que está tendo de novo ainda para que a gente possa seguir. Nos sugere alterações em procedimentos ou melhorias em algumas questões, né? Para que a gente atenda tanto a compra da melhor forma possível, porque a gente diz sempre a compra mais vantajosa para a instituição, como também atenda a transparência, aos órgãos de controle, dando publicidade ao que a gente está fazendo, né? Dando conhecimento público do que está sendo feito. Como são recursos públicos, nós temos que gerir da melhor forma possível e mostrar para o público que nós estamos fazendo isso. Então, um exemplo são as licitações, né? Que os editais são publicados em jornais, publicados no site. Os editais ficam disponíveis no site da universidade. Qualquer pessoa tem acesso, pode verificar o edital, as exigências que nós estamos fazendo. Qualquer empresa que tenha a sua documentação em dia está apta para participar e pode participar do processo solicitatório, atendendo os quesitos mínimos do edital. Então, nós procuramos sempre atender essas normativas e sempre as orientações do controle interno, que está sempre verificando e nos atualizando dessas questões que nós devemos seguir. Certo. Você falou aqui, eu quero voltar depois no que você falou no 6 e 7, mas quero deixar um pouquinho mais para frente. Você falou aqui em licitação, você falou em inexigibilidade, você falou em dispensa. Eu queria começar falando da licitação, que é algo que a gente ouve falar muito, inclusive a gente ouve falar até em fraudes, no nosso país como um todo. Então, eu queria saber o seguinte, por que eu preciso fazer uma licitação? Eu queria que você contasse para o nosso pessoal, por que eu preciso fazer uma licitação? E, por exemplo, eu posso, quando eu quero fazer uma compra, isso demanda, em que situação que demanda uma licitação? E eu posso escolher, por exemplo, eu quero comprar uma caixa de caneta e eu posso dizer que eu quero a caneta da Compactor? É assim que funciona na licitação? Conte para nós, como é que isso funciona? Tá, para definir o procedimento de compra, nós verificamos o objeto, os valores e verificamos as questões legais para fazer a aquisição daquele objeto. A dispensa de licitação, ela tem diversos incisos previstos na Lei 866, que é a Lei de Licitações, onde eu posso pesquisar o mercado e dispensar a licitação desde que é atendida as normas daquele inciso. Uma delas é a compra de baixo valor, que hoje a lei especifica R$17.600 para serviços comuns ou aquisição de material ou equipamentos. E R$33.000 para obras e serviços de engenharia. Nesse teto, eu posso, acompanhando tudo o que dispõe a lei, eu posso dispensar. Posso dispensar. Não há necessidade de uma licitação. Exatamente. Trabalhando com preço de mercado, fazendo cotações, eu posso trabalhar. O importante, nesse caso, é a pesquisa de mercado. Preço de mercado, como a professora falou. Nós temos que consultar empresas, verificar quais estão aptas e escolher aquela de melhor preço que atenda às características que nós estabelecemos. Então, a pesquisa de mercado é o ponto mais importante em qualquer processo de compra. Então, nós não simplesmente escolhemos uma empresa, um produto e compramos. Não é como numa instituição privada, onde nós visitamos uma loja, gostamos do produto e adquirimos. Elegemos aquela loja. Exatamente. Nós vamos fazer a pesquisa, vamos realizar todo o procedimento interno, verificar se é possível aquela aquisição e aí sim gerar uma ordem de fornecimento e somente após isso a empresa vai poder entregar o produto e depois entregue o produto, é que nós vamos fazer o pagamento. Essa é uma regra geral para a administração pública. Outras aquisições, uma forma que nós utilizamos muito na universidade, um dos incisos de dispensa, é quando o produto é específico para pesquisa científica. Normalmente, as pesquisas que são realizadas exigem um grau de capacidade de um equipamento, ou um grau de pureza de um material de consumo, é mais alto do que um comum de mercado. Então, a lei nos permite que nós dispensemos a licitação, mas também com pesquisa de mercado. Então, o pesquisador da universidade vai verificar quais produtos que atendem às necessidades dele, vai fazer pelo menos três cotações, que é o que rege a lei hoje, e nós vamos comprar aquela de menor preço. Existem outras, quando há uma emergência, ou calamidade pública, então nós temos aí, de repente, uma tempestade, um vendaval que danifica estruturas, danifica locais que são de utilização constante, nós podemos dispensar a licitação para corrigir esse problema. Por conta da emergência. Por conta da emergência. E diversos outros que estão previstos na lei. Encaixando em um caso de dispensa, nós podemos pesquisar o mercado contratado em menor preço. Um outro ponto parecido com a dispensa, que nós também podemos contratar direto, é a inexigibilidade. A inexigibilidade, ela diferencia da dispensa porque não há competição. Nós só podemos fazer essa aquisição ou contratação quando comprovamos que somente uma empresa ou somente um produto pode atender a nossa necessidade naquele momento. Então, isso pode ser comprovado através de documentação, associações comerciais podem declarar que determinado equipamento é único de mercado, ou nós verificamos que no mercado onde nós estamos pesquisando, onde nós temos que contratar aquele serviço somente aquela empresa tem condições, mas temos que comprovar que não existe concorrência. Mas também temos que comprovar que é preço de mercado. Se não tem concorrência, ele é o único preço. Então, nós vamos verificar outras vendas que essa empresa fez para outros órgãos para verificar se ela está fazendo para nós o mesmo preço que está fazendo no mercado. Então, é uma forma de nós verificarmos que a instituição não está sendo lesada naquela aquisição. Isso já é uma forma de controle interno. Sim, é um controle interno que nós temos que, inclusive, depois prestar contas para o Tribunal de Contas, que verifica esses processos, que é o controle externo. Nós fazemos sempre o controle interno para verificar a menor compra e depois nós fomos fiscalizados para verificar se isso foi feito da forma correta. Então, essas são as formas de compra imediata. Quando nós verificamos que determinado produto ou determinado serviço é de compra frequente, como eu falei, dos registros de preços, nós promovemos esse processo solicitatório para esse registro. Nós já sabemos que durante todo o ano vamos ter que contratar coffee break para os eventos da universidade. Verificamos que durante todo o ano temos que comprar material de manutenção para o campus, que nós não temos como prever quando vão ser necessários, mas sabemos que em algum momento vai ter aquela necessidade. Então, nós já antecipamos o processo de licitação, a seleção da empresa, damos conhecimento amplo para quem queira participar e nos oferecer o menor preço, determinamos as características e as empresas participam. O registro de preço não gera uma obrigação de compra, mas gera um compromisso de que quando houver a compra nós vamos fazer com aquela empresa. Nesse caso, nós já vamos ter o produto especificado, marca, modelo, tudo correto e valor para a gente fazer a compra imediata. Já foi feito todo o procedimento legal antes, então é só nós concluirmos a compra por esse registro. Quando nós sabemos da demanda e sabemos que mês a mês nós vamos ter aquele custo, nós fazemos um contrato. Nesse contrato gera uma obrigação maior, então a universidade tem a obrigação de comprar com aquela empresa e vamos fazer um pagamento ou mensal ou a cada período daqueles produtos ou serviços que estão sendo prestados. Nós temos na universidade a terceirização de serviços de limpeza e manutenção que são necessários para o campus, temos o serviço de telefonia que é contratado através de contrato, coleta de resíduos nos laboratórios do Celeteg e de Irati, entre outros aí que são, vamos dizer, de compras e serviços contínuos. Nós já temos a informação daquela necessidade e quando que vai existir aquela necessidade. E quando nós não podemos comprar de nenhuma dessas formas, nem por dispensa, ou não temos o contrato, ou não temos o registro de preço, nós temos que fazer a licitação específica para aquele objeto quando já passa dos valores que estão especificados em lei. Então acima de R$17.600 ou de R$33.000, obrigatoriamente nós temos que fazer uma licitação para aquele objeto. Isso acontece quando é uma aquisição ou contratação que não é comum, que não é frequente na universidade. Às vezes nós temos que comprar um equipamento específico para um laboratório ou para um setor que é de grande valor. É algo que não vale a pena nós termos um registro de preço pelo custo que o registro tem e às vezes nós promovemos um registro e acabamos não comprando. Então essas compras específicas vão para o processo solicitatório. No processo solicitatório, aí tanto para a compra imediata como para o registro ou para o contrato, nós temos um amplo planejamento nesse processo para fazer a compra que nós chamamos de mais vantajosa. A compra mais vantajosa não é a de menor preço, mas é aquela que atende todas as características necessárias, então nós temos que especificar um grau mínimo de qualidade do produto ou do serviço e sim o menor preço dentro dessas empresas que nos atendem. Então é frequente nós especificarmos um produto e às vezes a empresa não ter aquela qualidade suficiente e nós temos que desclassificá-la. Por mais que seja mais barato, infelizmente aquele produto não atende. Então no final ela não é vantajosa para a universidade, nós precisamos que o produto atenda às especificações mínimas. E nessas especificações não pode constar marca nem modelo. Nós não podemos direcionar para uma marca específica ou modelo específico. Como você falou da caneta, eu não posso escolher BIC ou Compact ou Piloto ou qualquer outra que tenha no mercado. Eu vou colocar características que aquela caneta tem que ter, se ela é esferográfica, se ela é de outra forma, se o corpo é de um tipo de material ou é de outro, se é de clique ou é com tampa. Então é bem minucioso isso, nós temos que especificar bem, aí sim para direcionar para um produto de qualidade, mas não para uma marca específica. Então esse cuidado nós temos que ter em todos os processos. A lei prevê algumas, em algumas formas que nós podemos especificar a marca, existem em alguns casos que é possível. No caso de padronização, se eu já tenho vários equipamentos da mesma marca, de uma marca só, e se eu tiver uma marca diferente, o resultado pode ser diferente, então eu posso, justificando comprar daquela marca, ou quando eu vou comprar um acessório para um equipamento, nós temos conhecimento que somente o acessório daquela marca é possível acoplar aquele equipamento, então é possível especificar a marca nesses modelos, nessas casos. Mas são casos bem específicos. No geral, nós trabalhamos com descrição detalhada para comprarmos ou contratarmos o menor serviço ou o melhor produto no mercado. Está certo. Quer dizer, isso tudo é uma forma de controle. Tanto tem um controle interno, porque o processo ele tramita em vários setores da instituição pública para verificar suas condições, inclusive, no processo de licitação ou de aquisição, ele vai passar, inclusive, pela Procuradoria Jurídica, que nós tivemos aqui um vídeo gravado com a Cleomara Goni, falando desse trabalho deles na Procuradoria Jurídica, nos auxiliando, sendo também uma forma de controle. porque, como discutido ainda há pouco, em um outro vídeo com o Robson Ferraz, gestor de recursos humanos da universidade, se bem trabalhar do controle interno, eu vou ter um controle externo muito tranquilo. E eu queria saber de vocês o seguinte, numa licitação, ocorre a licitação, eu contrato a empresa por um período determinado, porque ele tem um período que eu vou determinar nesse edital, que fica público, que é transparente, e após ocorrer tudo isso, que ocorra todo o processo, eu contrato a empresa, é comum o Tribunal de Contas, na verificação, pedir esses contratos, essas licitações, para verificar se o processo ocorreu de forma transparente, legal, se ele está ok para a aquisição desse produto, já passamos por situação assim? Nós passamos frequentemente, todos os processos da universidade são verificados pelo Tribunal de Contas, então, são verificados internamente, primeiramente, não é somente o setor de compras que está envolvido no processo, nós recebemos a demanda, verificamos qual é o melhor formato de compra, sugerimos que a licitação seja em determinado formato, e esse processo vai ser verificado por diversos setores na universidade, se nós temos orçamento, se o processo é o mais correto para aquele tipo de objeto, se nós estamos escolhendo a melhor forma de julgamento, se há a melhor descrição possível para aquele produto necessário, então, isso, algumas questões são definidas pelo solicitante, outras pelo setor de compras, e depois isso tramita, como o professor falou, na Procuradoria Jurídica, pela Auditoria, pelo Orçamento, pela Proreitoria de Administração, pelos convênios, quando é um recurso externo, só depois disso é que nós temos autorização para começar a confeccionar o edital, né? Elaboramos o edital, onde vai ter todas as regras da compra, e depois disso nós temos mais uma análise jurídica para verificar se o nosso edital está atendendo a legislação, né? Atendida a legislação, nós vamos dar conhecimento, publicar esse edital para que todas as empresas tenham acesso, e vamos determinar uma data onde elas vão apresentar a proposta, a Comissão de Licitação vai analisar qual que é a mais vantajosa para a universidade, atendendo as características em menor preço, depois disso vai estar apto para ser concluído, mais uma verificação da Auditoria e da Procuradoria Jurídica, então, a autoridade máxima do órgão é que vai homologar o processo. Homologado o processo, nós vamos firmar o contrato, o compromisso com a empresa. Então, o contrato administrativo, o contrato público, tem um diferencial, alguns diferenciais, né? Onde o órgão público, ele tem vantagens a mais do que a empresa privada, porque está tratando de recursos públicos, temos um prazo definido que nós temos que respeitar, normalmente é 12 meses, mas nós estamos limitados a até 60 meses, nós podemos fazer um contrato de um determinado tempo, por seis meses, 12 ou 24, independente, mas podemos prorrogar ele até o limite de 60 meses. E sempre que nós temos que alterar o contrato, nós temos que promover uma análise do processo, mais uma análise jurídica, auditoria, temos que ter autorização novamente, e vamos promover um termo aditivo, que também vai ser analisado e publicado, nós vamos dar conhecimento. Então, nós não podemos simplesmente encerrar um contrato, começar outro ou alterar qualquer questão do contrato por livre vontade, nós temos que, isso tem que ser analisado e tem que ser dado conhecimento que nós fizemos essa alteração. Então, a empresa também tem seus direitos, é claro, se o objeto teve uma alta de mercado, isso pode ser reequilibrado, ou se a forma de prestação já não está sendo mais possível, isso pode ser analisado, mas sempre tem que ter conhecimento dos dois lados, o conhecimento do controle e, então, a alteração. Feito tudo isso no contrato, nós temos esses controles internos, o Tribunal de Contas sempre verifica todas as nossas informações de processo licitatório e de contratos através do SEISED, onde nós colocamos todas as informações desse processo, em alguns casos, o Tribunal de Contas, nas visitas, verifica o processo como um todo, o processo físico nesse caso, verificando a documentação, verificando se estão atendidas todas as exigências legais. Então, eles verificam tanto pelo sistema online como nos processos físicos aqui. Todos os processos são verificados, independente da forma de compra, do valor, são todos fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Você falou já duas ou três vezes sobre o tal do SEISED. Isso é um sistema? Como é que funciona? Quem é que fica observando esse sistema? Nós inserimos informações nele e alguém está controlando essas informações? O que é isso? O SEISED é o Sistema Estadual de Informações, captação eletrônica de dados. Então, todo o procedimento que nós fazemos, nós temos um prazo para informar o Tribunal de Contas que nós fizemos aquele procedimento de compra, o procedimento licitatório ou contrato. Então, todo mês existe uma data de fechamento, nós temos um técnico responsável para isso, onde ele vai colocar todas as informações do processo licitatório, desde a data de protocolo do processo até a sua conclusão com a publicação do resultado, a ordem de fornecimento e as informações da empresa. Então, todos esses dados são informados ao Tribunal de Contas, os técnicos que são responsáveis por fiscalizar a universidade naquele momento verificam todas essas informações, verificam se está tudo correto e, em alguns casos, eles, como eu falei, olham o processo físico para confirmar alguns dados. Até o momento, nós nunca tivemos nenhum questionamento em nenhum processo licitatório, assim que gerasse qualquer dano para a universidade ou qualquer punição. Existiram pequenos questionamentos de um procedimento ser, de repente, alterado para um que eles julguem melhor, mas questões formais. A questão de julgamento, de análise, sempre foi aprovada sem nenhuma ressalva. Podemos dizer, então, que os nossos controles internos estão em perfeita ordem, estão funcionando, visto que a visita de um Tribunal de Contas para nós não é motivo de ansiedade, de desconforto. Sempre muito tranquilo. Muito tranquilo, porque estamos aí com os nossos controles funcionando. Eu, trocando uma ideia esses dias, fiquei sabendo que o processo de licitação, que hoje ele é composto normalmente por uma comissão, que recebe as empresas interessadas em data e horário marcados, vão ser transmitidas em tempo real, é isso? A partir de outubro, né? A partir de outubro, nós temos um decreto estadual que prevê a transmissão ao vivo da sessão pública. Até então, a sessão é efetuada em uma sala de reuniões, como eu disse, pública, qualquer pessoa pode assistir, as empresas normalmente têm seus representantes ali participando, podem verificar a documentação, mas a partir de outubro isso vai estar também na internet, né? Nós já estamos trabalhando com a infraestrutura para isso e vai ser transmitido em tempo real e depois esse vídeo vai ficar disponível num site da internet para verificação ali do procedimento. Isso não só para um Tribunal de Contas. Isso para qualquer pessoa que queira acompanhar, saber como que as licitações estão ocorrendo dentro de uma instituição pública que não somente é a Unicentro, qualquer instituição. Como é que você enxerga isso? Você enxerga isso como um controle rigoroso ou como uma forma até de transparência das ações? Mais como uma transparência. Nós, como nós falamos, nossas contas são sempre aprovadas, nós não temos nenhuma... não cometemos nenhuma ilegalidade em nenhum processo, já foram todos aprovados, são sempre todos aprovados e para nós é só mais uma forma de mostrar ao público que está sendo feito da forma correta, que o recurso público está sendo bem aplicado e da forma que a legislação está pregando. Os profissionais que são componentes da comissão de licitação já são servidores aqui da universidade há bastante tempo, já tem bastante conhecimento do processo licitatório e do que é necessário ali na hora da análise e do julgamento. Nós temos plena confiança no trabalho deles e na forma que eles conduzem esse trabalho e é só mais uma forma de nós demonstrarmos ao público que está sendo feita da forma correta. E que ele tem acesso a todas essas informações, até porque, sendo um bem público, ele é de todos. Então, Celso, me conte agora para a gente finalizar, você faz todo o processo da licitação ou da inexigibilidade ou faz um contrato e eu já posso contratar a empresa ou eu tenho mais alguns controles que eu devo seguir. Como é que funciona isso? Então, aprovou ali na licitação, homologou, como você falou, anunciou, digamos assim, que a empresa vencedora foi a empresa X e ela já pode, no outro dia, estar prestando serviço dentro da universidade? Não. Em alguns casos nós temos que firmar o contrato, que aí as duas partes vão fazer a assinatura, publicar esse contrato. Em alguns casos nós temos a garantia, nos casos de obras e serviços de engenharia, a empresa é obrigada a apresentar uma garantia da execução dessa obra, a lei prevê algumas formas de apresentação disso. E em todos os casos, independente de ter o contrato ou não, nós temos que ter o empenho. A diretoria de compras, ela, concluído o processo, vai fazer a solicitação do empenho, via sistema, onde vai apresentar os dados da empresa, do objeto, do recurso que vai ser utilizado, e isso vai ser direcionado para a diretoria financeira da universidade, em outro setor. A diretoria vai verificar se está tudo de acordo com o orçamento financeiro, se a forma da aplicação está correta, aí nós vamos ter que ter a autorização da autoridade máxima, no nosso caso aqui o reitor, novamente, nesse pedido de empenho, e após isso vai ser empenhado no sistema do Estado. Então, na universidade, o recurso não pode simplesmente ser utilizado em qualquer momento. Então, vai ser reservado esse recurso, nesse empenho, no sistema do Estado, onde vai prever que eu só posso usar aquele recurso para aquele objeto e para aquela empresa. Só depois de eu ter esse empenho, nós vamos ter a autorização de gerar a ordem de fornecimento ou a ordem de serviço. E a partir desse momento é que a empresa pode, então, entregar o produto ou começar a prestar o serviço. Depois de finalizado, vai ser verificado se o produto está de acordo com o que foi solicitado, se o serviço foi executado de acordo, a pessoa responsável, um técnico responsável, vai atestar que isso foi executado e só então a empresa vai receber o seu pagamento. Aí essa nota fiscal vai ser verificada por alguns órgãos, encaminhada ao financeiro, que vai fazer a transferência financeira desse recurso para a empresa pelo serviço ou pelo produto que ela prestou. Eu disse que a gente estava finalizando, mas agora eu quero fazer mais uma pergunta agora para fechar. E já aconteceu de a gente firmar, então, um contrato com essa empresa vencedora e ela, vamos dizer, que era uma entrega de materiais e, então, existia um edital com especificações, ela concorreu, ela ganhou. E no momento da entrega não ser o material que estava previsto no edital e não sendo o material, qual é a providência que pode ser tomada aí legalmente? Quais são os trâmites que a gente segue? Então, já aconteceram várias vezes, por isso que a gente tem até a fiscalização na entrega, né? E só fazemos o pagamento depois de verificar se o produto está de acordo. Num primeiro momento, nós comunicamos à empresa, comunicamos da irregularidade e é dado um novo prazo para que ela regularize a situação. Na maioria dos casos, isso é regularizado, a empresa substitui o produto ou complementa o serviço até que seja atingido lá o objeto que nós especificamos. Só então, nós procedemos o pagamento. Em alguns casos, a empresa não consegue cumprir ou deixa de entregar um acessório, um produto, não executa o serviço, então nós temos as garantias em lei para fazer uma penalização para essa empresa. Nós não fazemos o pagamento, podemos cancelar aquela compra e partir para um segundo fornecedor, né? Ou num caso de serviço, aplicar uma multa que pode ser revertida depois na conclusão do objeto com uma outra empresa. Ter que partir para uma outra empresa é algo um pouco mais raro, mas acontece. Nós já tivemos em casos de obras que a conclusão não foi efetuada, que a empresa não teve mais condições de finalizar, foi penalizado e foi contratada outra empresa para concluir aquela obra. Nós tivemos equipamentos que foram recusados e a empresa não apresentou um novo produto, nós tivemos que partir para o segundo colocado, mas isso tudo, já esse pagamento posterior já é para proteger o recurso público, né? Nós não podemos receber algo que não foi acordado. Então, se é verificado e não está de acordo, dá-se a possibilidade para a empresa corrigir, na impossibilidade nós verificamos um segundo fornecedor para concluir aquela compra. Certo. Ou seja, na instituição pública primeiro se autoriza a despesa, depois de seguir todos os procedimentos, todos os trâmites, para depois contratar a despesa, né? Isso garante que a gente está avaliando e gerindo da melhor forma este bem público, este orçamento público que nós temos em mãos, né? Eu quero agradecer aqui, Sérgio, a sua presença. Tenho certeza que foi bastante valiosa a sua contribuição para a aquisição do nosso conhecimento, né? Para a formação desse conhecimento dos nossos alunos, que fazem parte do curso Tecnólogo em Administração Pública. É, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de mais esta entrevista e que isso contribua, de fato, para o aprendizado de vocês, que possamos estar refletindo. Mas deixo mais uma vez um alerta. Pensem no controle social como uma ferramenta, não como um controle interno nas instituições, nem um controle externo, que a gente vem tratando desde a primeira entrevista, mas como um direito do cidadão. Então, leiam o nosso material sobre o controle social, assistam aqui a nossa entrevista e reflitam sobre esse assunto. Bons estudos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto